Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e hoje vou mostrar pra vocês aqui os perfumes ultra sensuais da Brand Collection, né? Que eu sei que vocês amam e eu também, porque eles têm os frascos lindos, bem parecidos com os perfumes caros de grife e também de nicho, viu gente? Então ó, já vai deixando seu like aí se você ama esses vídeos, ama o canal Flávia Amor também, né? Já deixa o like. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga ou seu amigo que quer economizar e quer ter os perfumes lindinhos com os frascos parecidos, o cheiro também maravilhoso. Eu vou começar a mostrar pra vocês aqui, gente, primeiro os saltos, né? Mas antes disso, vocês que querem comprar Brand Collection com ótimo preço ou também você que quer revender Brand Collection, quer comprar a preço de atacado, manda um zap pra eles, tá? Ou então se quiser comprar no varejo, entra no site, usa o cupom Flávia Amor que vocês ganham um descontinho lá e se passar no Pix, ganha mais desconto ainda. Então eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo e também passando aqui na tela, tá? Então eu vou começar primeiro com esse douradão aqui. Olha só, gente, como que é lindo o frasco. Todo gliterinado em dourado, né? Ó, olha como que é bem trabalhado aqui, sabe os detalhes? Em cima do salto aqui, mais espelhado. Olha isso, gente, salta agulha. E tem mais, tá? Borrifa no próprio frasco, viu? Não precisa tirar o salto, sabe? Nada disso, viu? Mesmo ele tendo 25ml, você borrifa no frasco. Olha isso, gente, que borrifador maravilhoso. Sai em bruma mesmo, ó. Nossa, gente, perfeito. Sendo que na própria Carolina Herrê, né, gente, se vocês comprarem o Good Girl de 30ml, tem que arrancar aqui essa parte de cima, sabe? Eu puxei aqui, mas é do borrifador, tá, gente? Não é da tampa não, tá? Aqui não, aqui você borrifa no próprio frasco, né? Porque daí dá pra vocês levarem na bolsa e isso aqui não sai, tá? É porque eu puxei mesmo, ó. Quando você puxa e sai. Mas se você deixar assim, ele não sai, tá? E, gente, esse cheiro aqui, ele é muito parecido com o do Good Girl tradicional, tá? Porque ele foi uma edição limitada do Good Girl tradicional no novo frasco, né? E que veio como Good Girl Fantasy, né? Que é uma fantasia do Good Girl aí. Acho que é isso. Porque sempre eles trazem aí frascos comemorativos, né, da linha Good Girl, porque é um dos perfumes mais vendidos, se não é o perfume mais vendido da Carolina Herrera, tá? Ele tá em quase, acho que quase todas ou todas as coleções que eu apresento aqui no canal tem um Good Girl ou então alguma variação dele, gente. É incrível, é impressionante, tá? E ninguém fala que é batido. E assim, você que não tem como pagar caro no Good Girl agora, ou então quer até um pequenininho aí de bolsa pra você levar, ou então pra você presentear, né, agora final de ano, colecionar também. Tem vários, gente, várias cores lá no site. Então, ó, vai com esse aqui da Brand Collection, tá? Que eu tô deixando a numeração pra vocês passando aí. Mas só pra vocês colocarem o Good Girl Fantasy lá no site do Rei do Contrativo que vocês acham ele também, tá? Super facinho. Então esse aqui é o primeiro que tem um cheiro bem parecido com o do Good Girl tradicional, tá? Fixação muito boa, perfume ultra sedutor, tá? Igual o título aí, gente. Então eu só selecionei aqui perfumes assim, nessa vibe mesmo, pra você seduzir, sabe? Pra você encantar, arrasar por aí, né? Chamar atenção dos homens. Nossa, que maravilhoso, gente. O próximo aqui é inspirado no Good Girl Midnight, tá? Que foi lançado ano passado, né? E ele veio um pouco mais fresco, viu, gente? Esse aqui eu já não acho o cheiro parecido com o do Good Girl. Assim, ele segue a vibe, né? Porque ele é um flanker. Mas ele tem a flor de laranjeira, a saída dele é mais fresca, sabe? Ele tem a pimenta rosa de saída, com o toque aí da flor de laranjeira. Não tem o jasmin, tá? Não sinto também muita tuberosa aqui. E o fundo dele é mais adocicado, tá bom? Mas ele é um pouco mais fresco, digamos assim, do que o Fantasy, né? E quem não conhece o Good Girl, né, gente? É um perfume mega sedutor, né? Ele tem notas aí de café, tem cacau, tem tuberosa, jasmin, sabe? Só notas potentes e, assim, encantadoras, né? A fava tonka também, sabe? Chama atenção. Então, este aqui, olha só o salto dele, né? Todo em dourado, com glitter também, viu? E tem esse degradê aqui do dourado para o preto, né? Que o outro não tem. Então, ele é como se fosse uma mistura do Good Girl com o Fantasy, tá? Deu até para entender, né? Porque ele tem o dourado e tem o preto do Good Girl, né? Porém, esse aqui eu acho mais fresco, tá bom? Mais fresco porque ele tem a flor de laranjeira aí. Ai, nossa, gente, maravilhoso, tá? Você que quer um Good Girl, não se engane pelo frasco de ser preto em cima aqui e de ser mais intenso, não, tá? Esse aqui eu já acho mais versátil, mas mantendo aí esse cheiro sedutor, né? Para você usar aí no dia a dia, né? E ficar assim, você que é uma mulher sedutora ou então você que não é uma mulher, você não se acha assim, sabe? Nossa, aquela gostosona. Mas, usando o Good Girl, gente, é claro que assim, a sedução é a gente que faz, né? Porque nós mulheres somos assim. Quando a gente quer seduzir, a gente seduz mesmo. E tem que ter um perfume aí para ajudar, não é verdade? Então, ó, pode ir com qualquer um desses aqui que eu estou falando nesse vídeo que você vai arrasar e vai aí, ó. Então, ó, vamos para o próximo. Que esse aqui é inspirado na versão do Lady Million que eu mais amo, gente. Que é a Fabulus, tá? Esse aqui é da Brand Collection, inspirado aí, né? No Lady Million Fabulus. E ele vem aí, ó, mais escuro aqui embaixo, sabe? Não tem aqui aquela partezinha preta, porque eu trouxe até o meu Lady Million Fabulus aqui, né? A diferença dele é essa, né? Não tem esse símbolo, né? E tudo, porque tem escrito Brand Collection, né? Todos os frascos da Brand Collection vem escrito Brand Collection, gente. Não é perfume falsificado, nada disso não, tá? É a marca mesmo que eles já estão avisando para vocês aqui. Então, a diferença é essa. Porém, o próprio Lady Million Fabulus de 30ml não tem essa parte escura aqui, tá? É mais parecido ainda com esse aqui da Brand Collection. Então, né? Pensa num cheiro solar, sedutor ao mesmo tempo, apesar de ser solar, com muito ilang-ilang, que é uma flor afrodisíaca, utilizada aí nos banhos prenupiciais, né? Hoje em dia já não se usa mais, mas eu não sei. Acho que deve ter país ainda que usa esses banhos, tá? Antes da noiva ir para a lua de mel, tá? Então, esse perfume tem um ilang bem presente, ele tem tuberosa. Sim, a tuberosa também é uma flor afrodisíaca. Todos esses perfumes aqui que eu estou mostrando para vocês tem um toque da tuberosa. Porém, não é a tuberosa que nem o do Lantergy, nem que nem do My Way, sabe? Que tem um cheiro meio de uva, né? Não é esse tipo de tuberosa. É uma tuberosa mais solar, sabe? Mais, tipo, adocicada, sabe? Assim, bem sutil, bem de leve, bem colocada nas notas. E esse aqui é o meu Lady Million favorito, gente. Maravilhoso! Você aí que acha muito, assim, floral, né? O Lady Million tradicional, porque eu acho mais floral, esse aqui, ele já é mais baunilha, sabe? Ele tem um fundo mais de baunilha, né? É muita fava tonka também, eu sinto aqui, tá? Mas ele é um perfume mais adocicado, digamos assim, sabe? E mais sensual ainda, né? Do que o próprio Lady Million tradicional, que eu também acho sensual, tá? Esse aqui é mais ainda, mais potente, sabe? E você que é fã de baunilha, ó, vai gostar, viu? De qualquer um desses aqui também, viu? Então, ó, se joga nos Brand Collections, né? Se você aí não tem como adquirir, ou então vocês que querem aí, né? Perfumes com os frascos parecidos, com cheiro também super parecido. Muita gente compra Brand Collections. É pra deixar de enfeite, sabe? Pra expor e tudo. Mas aí, quando sente o cheiro, depois vem, tipo, vem me contar e fala, Flávia, como assim? Eu comprei por causa dos frascos e veio o cheiro muito parecido, assim, o cheiro maravilhoso, que daí eu tô usando ele todo. Mas é assim mesmo, viu, gente? Não é só frasco não, tá? Esses daqui, eles têm tanto o cheiro, quanto também o frasco. Muito, muito top, tá, gente? Então, ó, acesse o site do Rei do Contratipo, usa o cupom Flávia Amor, vocês ganham descontinho. Sempre tem várias promoções lá no site, viu, gente? O site sempre tá com muitas promoções, agora é final de ano, né? Então, ó, beijos, beijos, beijos. Bye, bye.